Começa agora o Rende TV News com Boris Cazói e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Pelé é internado na França. Ele se sentiu mal após o encontro com o jogador Mbappé. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à CCJ da Câmara e diz que o governo gastou no ano passado dez vezes mais com a Previdência do que com a Educação. No último dia de viagem a Israel, Jair Bolsonaro afirma que vai pegar pesado para aprovar a reforma da Previdência e vai ter encontro com lideranças políticas. Ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão viram réus mais uma vez. Agora, os dois e mais 21 pessoas vão responder por denúncias nas obras da linha 4 do metrô. Assalto ao vivo em rádio online de São Paulo. Bandidos roubam apresentadores e convidados que participavam de um programa. O crime foi transmitido pela internet. Em Santa Catarina, advogado é acusado de matar a namorada e manter corpo no apartamento por seis dias. Essas e outras notícias você vê em instantes no Rede TV News. O plenário do Senado analisa, neste momento, a proposta do orçamento impositivo. Nós vamos ao vivo à Brasília com a repórter Renata Teodoro, que acompanha a sessão do Senado e tem mais informações. Boa noite, Renata. Oi, Boris, Amanda. Boa noite para você que está acompanhando a gente. Boris, a votação por aqui já começou e ela foi dividida em dois turnos. O primeiro turno, o placar do primeiro turno, ficou em 58 votos a favor e 6 contra. E a expectativa, Boris, é que a PEC, que obriga o governo a pagar as emendas de bancada, seja realmente aprovada com facilidade aqui no plenário do Senado. Dos 81 senadores, são necessários 49 votos. E, sendo aprovada aqui no plenário do Senado, ela volta para a Câmara, onde ela foi aprovada na semana passada, numa votação relâmpago, que teve isso porque na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, o texto, ele passou por alterações, ele sofreu alterações. Essa PEC, ela está parada na Câmara dos Deputados desde 2015, e ela voltou a tramitar aqui no Congresso, em meio à crise aí do presidente da Casa, Rodrigo Maia, e do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver agora na reportagem os detalhes do texto que estão sendo votados neste momento pelos senadores. O texto que veio da Câmara dos Deputados foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com alterações. O colegiado modificou os percentuais a serem obrigatoriamente destinados às emendas de bancada, que são recursos às bases eleitorais, de interesse dos parlamentares. Além disso, foi incluída a previsão de escalonamento pelos próximos dois anos. Pelo novo texto, no lugar de ter de pagar 1% da receita corrente líquida em 2020 para as emendas de bancadas, o governo será obrigado a destinar 0,8%. Já em 2021, o gasto seria de 1%. As mudanças são fruto de um acordo entre líderes partidários do Senado. Atualmente, existe a obrigatoriedade de se pagar apenas as emendas individuais. Apesar do governo adotar o discurso de não estar sendo derrotado com a inclusão das emendas de bancada na Constituição, a medida pode engessar ainda mais o orçamento. Ganhariam estados e municípios com a previsibilidade na destinação de emendas individuais e coletivas de bancada, que chegariam a cerca de 400 milhões de reais ao ano para a realização de obras e perderia o governo federal, já que o Executivo passaria a não ter controle sobre esses recursos. Não, eu não acho que o governo jogou a toalha. Eu acho que o Parlamento fez a sua parte. A emenda constitucional foi votada na Câmara dos Deputados com o apoio da ampla maioria dos deputados federais. Essa emenda constitucional, quando ela foi votada na Câmara, eu assumi o compromisso de colocá-la na pauta o mais rápido possível, porque eu tenho essa visão de que esses recursos de emendas parlamentares são os únicos recursos que muitas vezes os prefeitos do Brasil têm, os governadores têm. E por falar em orçamento, vale ressaltar que vai se formando um consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária profunda, cujo projeto tramite praticamente ao mesmo tempo que a reforma da Previdência. Temos hoje um sistema ineficiente e socialmente injusto. Alvo de uma onda de críticas e fake news, o Supremo Tribunal Federal recebeu o apoio de entidades civis na sessão de hoje. O manifesto, com mais de 300 assinaturas de empresários, entidades de classe, associações religiosas, movimentos sociais e advogados, foi lido pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. O texto defende a atuação do Supremo Tribunal Federal e a importância da corte para a democracia. A Suprema Corte é insubstituível, por isso, são inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência e a desarmonia na sociedade e contra o Supremo Tribunal Federal. Reafirmar a importância do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição e as garantias da cidadania nelas contidas. O advogado-geral da União e a procuradora-geral da República, Raquel Dodi, também prestaram apoio ao Supremo Tribunal Federal. Os juízes do Supremo Tribunal Federal entregam justiça a quem dela mais precisa. Constroem um ambiente de segurança jurídica e de paz social que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país. A sessão solene, que contou ainda com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não estava prevista. Inclusive, os julgamentos de hoje foram adiados para que ela fosse realizada. O ato em apoio ao STF acontece no momento em que o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, tenta frear uma onda de críticas e ameaças ao Supremo e aos seus integrantes. No mês passado, por determinação de Toffoli, foi aberto um inquérito para apurar o vazamento de dados de ministros e fake news que atacam o STF. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade. Sabe-se que a chave para a garantia das liberdades dos indivíduos e para o progresso de uma nação está no equilíbrio e na harmonia entre os poderes. Atacar o Supremo, como fazem hoje determinados grupos, é fustigar a própria democracia do país. E isso preocupa. Temos um STF heterogêneo que pode, muitas vezes, não corresponder a todas as expectativas. Mas isso não permite colocar em dúvida a seriedade da instituição e de seus membros, que têm a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da Constituição. Num momento como este, deseja-se um Supremo vigoroso, distante de titubeios, idas e vindas, que possam contribuir para debilitar a credibilidade da instituição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala há mais de cinco horas sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na semana passada, Guedes havia cancelado a participação em uma audiência no colegiado. Numa manifestação de apoio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu pessoalmente Paulo Guedes e o acompanhou até a CCJ. O ministro fez uma exposição demonstrando as falhas do atual sistema previdenciário. No ano passado, nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, que é o passado, que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. É muito importante a gente entender, primeiro, que o nosso sistema já está financeiramente condenado antes da população brasileira envelhecer. Não interessa quem estiver no poder. Guedes se desentendeu com os parlamentares ao citar a Previdência de outros países e ser questionado pelo modelo chileno, que está falido. Venezuela está bem melhor. Deputado, peço a devida vênia. Sem manifestações no plenário. Na hora que você falar, eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, não é nada manifestação nesse momento. Vamos falar, vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, fala, fala, fala alto. O senhor não é o dono. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono é o senhor. Um dos pontos defendidos por Guedes foi a mudança para um sistema de capitalização, onde cada um contribuiria para o pagamento da própria aposentadoria no futuro. No entanto, este formato não está dentro da reforma da Previdência. E Guedes deixou claro que a criação dele vai depender do andamento da atual proposta. Se vocês aprovarem essa reforma com uma potência menor, nem se preocupem. Eu não lanço, não tenho coragem de pedir para lançarmos um sistema de capitalização. Se os senhores preferem que filhos e netos e gerações futuras sofram esse mesmo problema, eu não vou lançar um sistema de capitalização. Eu não sou irresponsável. Hoje o regime de repartição sustenta o sistema de proteção social. Governo, empregador e empregado. E vossa excelência quer que a gente diga o seguinte, vamos aprovar a capitalização porque nem o governo e nem os empresários vão mais contribuir. Só quem vai contribuir é o coitado da pessoa que algum dia possa ter o direito de aposentadoria. A partir de amanhã, o próprio presidente Jair Bolsonaro começará a articular para a aprovação da reforma por meio de reuniões com presidentes de partidos. Encontros com pelo menos seis legendas, entre elas PR, DEM, PP, PROS, MDB e PSDB, já foram agendados pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Para que nós tenhamos uma base constituída, a gente precisa dialogar, convidar e abrir a porta. É o que a gente está fazendo. Nós estamos abrindo a porta para a construção dessa base que vai se expressar lá na votação da nova Previdência em junho. Toda essa discussão e esse entusiasmo, se é que se pode chamar de entusiasmo, é normal. O ministro Paulo Guedes é de reconhecida competência e tem a confiança do mercado. Estamos apenas no começo do começo da movimentação da reforma da Previdência e isso vai passar por tranquilidade na CCJ. Na verdade, é claro que o projeto do governo ainda vai sofrer muitas alterações. O importante é que o resultado final propiciu uma economia que possibilite ao país voltar ao desenvolvimento. Ao deixar Israel, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reforma da Previdência e o relacionamento com países árabes. O enviado especial a Jerusalém, Marcelo Espíndola, tem os detalhes. Jair Bolsonaro deixou Israel por volta das nove da manhã no horário local, antes de embarcar e ele conversou com a imprensa. O presidente foi questionado sobre o futuro relacionamento com os países árabes, estremecido principalmente com o anúncio da abertura de um escritório de negócios em Jerusalém. Bolsonaro disse não querer problemas. Eu fui convidado para vários países, teve gente do Sheikh, do Emirados Árabes, visitando. Nós não estamos no Brasil, eu, na minha situação, de procurar encrenca com ninguém. Eu quero a solução. E todos aqueles que puderem fazer negócio conosco, da minha parte, vai ter todo o carinho e consideração. Cansado, Bolsonaro disse que não vai a um jantar com o Rodrigo Maia, articulado pelo governador de São Paulo, João Dória. Mas se disse disposto a dialogar com o presidente da Câmara dos Deputados. Amanhã ele tem audiência com parlamentares para negociar pontos do texto da reforma da Previdência. Vamos jogar pesado na Previdência porque ela é um marco, né? Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar. O parlamento é soberano para fazer os polimentos, é tirar alguma coisa, é soberano, tá certo? A gente gostaria que passasse como chegou, mas nós sabemos que vai ter mudança. Não existe projeto que vai ter mudança, coisa rara acontecer isso aí. Bolsonaro disse que conta com o apoio das bancadas que receberam ministérios, como a Ruralista e a da Saúde, para aprovação da reforma da Previdência. E daqui também foi dado o recado. Segundo a senadora Soraya Tronic, do PSL, que fez parte da comitiva, os parlamentares que se elegeram com o apoio de Bolsonaro serão cobrados. E se não cooperarem para a votação, devem ser expostos ao público. Bem-humorado e perto de completar 100 dias de governo, o presidente fez uma avaliação positiva da gestão. Pelo que eu vi, mais de 90% vai ser atendido. O restante, 10%, é parcialmente atendido. Eu sempre fui contra essa questão de meta, porque aquele 1% que não atende, vocês vão lá e atiram de 0,50 em cima da gente. Então, ok? Marcelo Espíndola, enviado especial a Jerusalém, para o Rede TV News. O governo ainda não anunciou se vai fazer licitação e contratar nova gráfica para imprimir as provas do Enem. A impressão costuma ocorrer no mês de maio. Hoje, funcionários da empresa responsável pelo exame e que declarou falência fizeram nova manifestação. Os funcionários fecharam parte da pista da rodovia em Anguera, em frente a uma das sedes da gráfica RR Donnelly, a altura da cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Em nota, a empresa americana explicou que está negociando com os sindicatos dos trabalhadores. A gráfica abriu falência depois de perder imóveis e acumular dívidas de 180 milhões de reais. Ela era a responsável pela impressão das provas do Enem desde 2009. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados discutiu a suspensão da compra de mais de 8 mil radares de velocidade que seriam instalados em rodovias federais de todo o país. A repórter Patrícia Contad está ao vivo na BR-356, em Belo Horizonte, e tem mais informações. Oi, Patrícia, boa noite. O ministro da Infraestrutura foi questionado sobre o fim desse programa, da compra desses novos radares. Oi, Amanda, boa noite. Boa noite a todos. Olha, foi questionado sim, viu? Tarciso Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, que assumiu o controle do DENIT, responsável pela instalação de radares nas estradas, defendeu um debate mais aprofundado e com base em critérios técnicos para definir a instalação de novos equipamentos. Os 8 mil radares custariam aos cofres da União cerca de R$ 1,29 bilhão nos próximos cinco anos, uma decisão tomada pela antiga equipe do ex-presidente Michel Temer. Atualmente, 440 equipamentos estão em operação. Há um ano, eram 5.500 radares na fiscalização do limite de velocidade nas estradas. De acordo com o ministro, o atual plano vai priorizar a redução do uso de radares onde não são essenciais a segurança de motoristas, passageiros e pedestres, com a possibilidade de utilização de outros mecanismos de segurança, como lombadas físicas, passarelas e sinalização. Em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que a grande maioria dos radares tem o único intuito de retorno financeiro ao Estado. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi, para o Rede TV News. É uma indústria de multas que precisa acabar. As vendas de veículos cresceram 11,3% no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram licenciados mais de 607 mil unidades. A soma leva em conta automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Este é o maior resultado para o período desde 2015, segundo dados divulgados hoje pela Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores, a Fenabrave. O volume de vendas da indústria automotiva também expandiu 5,3% em março, se comparado ao mês anterior. Há três anos, detalhes do submundo dos paraísos fiscais vieram à tona com a divulgação dos documentos do Panama Papers. A Rede TV participou dessa investigação mundial, que ganhou inclusive o prêmio Pulitzer, um dos mais importantes do jornalismo. De lá para cá, mais de um bilhão de dólares foram devolvidos aos cofres públicos de diversos países. Quem tem mais informações é o Mauro Talafer, que participou ativamente de toda essa cobertura. Mauro, três anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Relembro pouco, tem muita coisa para rememorar. Tem bastante. Boa noite, Amanda. Boris, boa noite a você de casa. O que foi o Panama Papers? O Panama Papers teve como origem o vazamento de mais de 11 milhões de documentos da empresa panamenha chamada Mossack Fonseca, que é um escritório especializado em abrir off-shores. Esses documentos foram entregues ao Consórcio Internacional de Jornalistas e Investigativos, que abriu uma apuração mundial e sigilosa que durou um ano. Foi a maior apuração colaborativa da história. Ela envolveu 370 repórteres de 109 redações de 76 países diferentes. Aqui no Brasil, participamos nós da Rede TV, o portal UOL e o jornal O Estado de São Paulo. Vasculhando esses documentos, essa força-tarefa descobriu o seguinte, 214 mil off-shores de pessoas de mais de 200 países e territórios. Foi um trabalho ali de caçar na unha. Só para você ter um exemplo, pesquisando dentro desses documentos, a gente localizou 14 chefes ou ex-chefes de Estado. Por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Islândia, o Sigmund Urgun Laugson, teve que renunciar por causa desse escândalo. O ex-premier do Reino Unido, o britânico David Cameron, teve que dar explicações. Até o atual presidente da Argentina, Maurício Macri, também foi localizado e teve que dar explicações por causa desse escândalo. O que são off-shores? São empresas que são abertas em países diferentes daqueles onde seus sócios residem ou atuam. Normalmente, elas são criadas em países que dão isenções de impostos. Abrir uma off-shore em si não é um ato ilegal. Mas como elas costumam omitir os nomes dos proprietários, muitas vezes essas empresas servem para fraudar o fisco ou para lavar dinheiro ilícito. E hoje, três anos depois da publicação dos dados, a gente faz uma espécie de prestação de contas. 82 países abriram investigações sobre as off-shores e mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o equivalente a 4 bilhões e 600 milhões de reais, foram recuperados principalmente em multas por evasão de divisas, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Por exemplo, no Reino Unido, foram 252 milhões de dólares, 136 na França, 92 na Austrália, 25 na Islândia, 18 milhões de dólares na Bélgica. Aqui no Brasil, a gente vai ver aqui no próximo telão, aqui na próxima tela, nós descobrimos 1.700 off-shores ligadas a brasileiros, 107 delas de pessoas ou empresas envolvidas na Lava Jato, políticos de sete partidos foram localizados nessa investigação. Ainda tem muitas investigações correndo pelo mundo e tem muito dinheiro para ser restituído porque esse 1 bilhão de dólares é fichinha perto das fortunas que existem nas off-shores por aí. E acho que é um exemplo de como o bom trabalho investigativo jornalístico pode ajudar a desvendar crimes e apurar as responsabilidades dos envolvidos. E voltar o dinheiro para a população, para os cofres públicos, que é onde eles deveriam estar. É uma prestação de serviço público. Exatamente. Obrigada, Mauro. Obrigado. Boa noite, Mauro. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão, ambos do MDB e o deputado Júlio Lopes do PP, vão responder na Justiça a mais um processo sobre a linha 4 do metrô. Cabral, Pesão, Júlio Lopes, secretário de transportes na gestão Cabral e outros 20 denunciados viraram réus em uma ação por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, 15 empresas estão envolvidas na ação, que se refere à construção da linha 4 do metrô, que liga a zona sul à zona oeste do Rio. O governo gastou 10 bilhões de reais na obra, a mais cara dos Jogos Olímpicos da cidade. Os promotores apontam que o serviço não foi executado pela Rio Barra SA, vencedora da licitação. A concessionária subcontratou outras empresas que não passaram pela licitação para executar as obras. Para os promotores, a Rio Barra passou a atuar como se fosse administrador público, redirecionando valores bilionários para empresas não habilitadas. Esta é a quinta denúncia contra a obra da linha 4 do metrô. As outras dizem respeito a superfaturamento, sobrepreço e assinatura de aditivo de contrato para caixadores de campanha. Pois o governador Cabral já deve estar condenado a mais de 200 anos de prisão. Eu tenho a impressão que ele não vai conseguir cumprir integralmente a pena. Em nota, a defesa de Sérgio Cabral disse que ele já prestou depoimento sobre o assunto e está à disposição das autoridades para qualquer outro esclarecimento. Os advogados de Pesão e de Júlio Lopes não foram localizados. O Ministério Público de Pernambuco investiga gastos de mais de 2 milhões de reais pagos pela Prefeitura de Recife com aluguéis de imóveis abandonados. Paredes rachadas, janelas quebradas e a ausência do teto revelam o estado de abandono deste imóvel destinado à Secretaria de Saúde do Recife. Pelo menos é o que consta no portal da transparência. O contrato de aluguel deste prédio, em vigor desde 2011, consumiu cerca de 1,5 milhão de reais dos cofres públicos até hoje. Esse imóvel abandonado, o que ele faz? Ele agrega as pessoas que vêm assaltar, usar droga e pular para aqui, pular das clínicas e roubar. A denúncia partiu de um vereador da Câmara Municipal do Recife. São quase 2 milhões de contratos de aluguel para imóveis que estão abandonados, sem nenhum uso, pelo cidadão do Recife. Aqui no bairro do Rosarinho, na zona norte da cidade, outro imóvel abandonado. De acordo com informações do portal da transparência, o contrato de aluguel firmado aqui com a Prefeitura do Recife foi feito com dispensa de licitação e que entre 2018 e 2019 foram pagos 131.130 reais. O Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Contas do Estado investigam a denúncia. O MP informou por meio de nota que instaurou o inquérito para apurar os fatos. Já o Tribunal de Contas do Estado diz que enviou um ofício à Prefeitura do Recife pedindo esclarecimentos. A Secretaria Municipal de Saúde declarou que os imóveis tiveram uso efetivo, mas que seus contratos foram encerrados em novembro de 2018 e fevereiro deste ano. A mãe de uma das acusadas da morte do jogador Daniel disse hoje à Justiça do Paraná que um outro rapaz, que não é réu no caso, também teria agredido a vítima. Eduardo Porcote chegou a ser detido, foi indiciado por lesão corporal grave, mas não foi denunciado pelo Ministério Público. Rosângela Brizola Machado, mãe de Evelyn, única acusada que aguarda o julgamento solta, disse ainda que a filha só ajudou a limpar a casa da família Brites. Hoje também prestou depoimento à mãe de Cristiana Brites. Gessi Rodrigues falou que Daniel foi culpado pela própria morte e que a filha e a neta, Alana, são vítimas dele. As duas fazem parte das 40 testemunhas arroladas pelas defesas dos sete réus na morte do jogador Daniel, na cidade de São José dos Pinhais, em novembro do ano passado. A polícia de Santa Catarina prendeu hoje o responsável pela morte da advogada Lucimar Astasiak, de 29 anos. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira. Paulo de Carvalho, de 42 anos, era namorado da vítima e foi preso depois de 24 horas de negociação. O assassino foi localizado depois que vizinhos sentiram um mau cheiro no prédio em que Paulo morava com Lúcia Mara. Ele também foi visto entrando no apartamento com sacos de gelo, o que chamou a atenção dos moradores que acionaram a polícia. Ele tentou fugir e ameaçou pular da sacada do apartamento, que fica no sétimo andar. Ele assumiu o crime e disse aos policiais que matou a namorada a facadas. A esquartejou e escondeu o corpo dentro do apartamento. Criminosos foram flagrados assaltando um motorista em plena luz do dia na cidade de São Vicente, no litoral paulista. Um carro que passava pelo local com uma câmera acoplada ao veículo registrou a ação. Três bandidos param o carro e começam a roubar os pertences do motorista. Um dos criminosos está armado. A ação dura cerca de 30 segundos. Ninguém ficou ferido. O crime aconteceu ontem. Segundo a polícia, um homem foi preso e dois estão coragidos. A polícia ambiental apreendeu hoje 35 aves nativas que estavam em um cativeiro na cidade de Mojimirim, em São Paulo. Entre os pássaros rescatados estavam canário-da-terra, tico-ticos e a espécie caboclinho-frade, ameaçada de extinção. Um homem foi detido no local e liberado logo em seguida. Ele foi multado em R$ 22 mil. Um dos maiores traficantes de Minas Gerais deixou, nessa tarde, a penitenciária de segurança máxima onde cumpria a pena na Grande Belo Horizonte. Rony Peixoto vai ficar agora em prisão domiciliar. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, o traficante já cumpriu 24 anos e seis meses em regime fechado de uma pena total de 35 anos. Rony é apontado pela polícia de Minas como o braço direito do traficante carioca Fernandinho Beiramar, no estado. A polícia de São Paulo identificou um dos cinco criminosos que invadiram uma rádio e roubaram apresentadores e convidados que participavam de um programa ao vivo. O assalto foi transmitido em tempo real pela internet. Eram nove horas da noite quando o programa Samba do Bom estava no ar. participavam da transmissão dois apresentadores e três convidados. Um deles, ex-integrante do grupo Exalta Samba. Eu tenho uma filha. De repente, o susto. Eu tenho uma filha. A mais nova. Quero que pôr o mundo, tio. Se tiver família, não quiser morrer. Não, não, caralho. Bandidos armados entram no local, rendem as vítimas e roubam celulares, carteiras, relógios e outros pertences. Uma das convidadas chega a passar mal. Ronaldo é um dos apresentadores que aparecem no vídeo. Ele conta que demorou para acreditar no que estava acontecendo. No momento em que ele entrou com a arma em punho, anunciando o assalto, eu olhei no primeiro momento e ainda não tive tanta certeza. Depois que eu dei uma olhada na posição que ele estava realmente empunhando mesmo, eu falei, é assalto. Tem mais alguém aqui? Não, não. O senhor está no lado gravando. Tem mais alguém aqui? Não, o senhor está no lado gravando. Você quer morrer? Não, imagina. A rádio fica nesta casa aqui, que tem dois andares. Assim que os criminosos conseguiram invadir a empresa, eles subiram por estas escadas e vieram direto para o andar de cima. Primeiro, eles arrombaram a porta desta sala, que funcionava como um depósito e reviraram tudo o que tinha aqui dentro. E só depois, eles vieram até este estúdio, onde estava sendo feito o programa ao vivo. Aqui estavam os apresentadores, os convidados e o operador de áudio. Agora, o que os assaltantes não imaginavam é que toda a ação estava sendo transmitida pelo celular, nesse tripé. A audiência estava acompanhando o programa. E aí, automaticamente, o pessoal já começou a disparar, viralizar o vídeo, fazer comunicado. Talvez alguém já tenha acionado a polícia e a coisa já acabou por nos ajudar, né? Para sair dessa situação também tão complicada. O diretor da rádio contou que os assaltantes só conseguiram entrar porque um deles, que estava de moto, se passou por entregador de aplicativo. Ele falou, ó, pedido. Eu falei, mas quem fez o pedido, né? Ele, peraí que eu vou ver. Nessa que ele falou, espera aí que eu vou ver, já entraram já, colocaram a arma na minha cabeça, já entraram chutando, empurrando. Alessandro aparece no fim da transmissão assustado e depois jogando o celular no chão para não ter o aparelho roubado. As vítimas acreditam que os criminosos entraram no lugar errado. Na transmissão, eles parecem ter certeza de que havia dinheiro no local. Amigão, não é seu dinheiro. Você sabe muito bem de qual dinheiro que nós estamos falando. Não dá para o cara aí, tio. Calma, parceiro. Calma também. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso especialista em segurança, Jorge Lordello. Lordello, acho que todo mundo fica assustado e está exposto a esse tipo de crime porque entrega de aplicativo é a coisa mais comum hoje em dia. Como a pessoa pode se proteger para evitar que alguém não autorizado entre com tanta facilidade, seja numa casa, num prédio, num escritório comercial? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Amanda, é preciso hoje, você que mora num prédio, você que tem uma empresa ou uma rádio, não importa, um colégio, você tem que ter o que eu chamo de controle de acesso seguro. E como isso é feito? A gente reparou nas imagens, a reportagem do RedeTV News esteve no local e nós verificamos o quê? Você tem uma porta. O entregador delivery, Amanda, ele deve ficar sempre na calçada, tocar o equipamento chamado interfone. Esse interfone alguém vai atender, vai perguntar se é uma entrega e para quem deve ser entregue. Somente depois, Amanda, de se confirmar que alguém realmente fez o pedido, é que essa pessoa que pediu vai até a porta. E aqui eu quero dar uma dica muito interessante para você que quer controlar o acesso com segurança. É muito fácil, Amanda, você adaptar em qualquer porta o que nós chamamos de passa-volume, ou seja, o entregador fica do lado de fora, o recebedor fica do lado de dentro, o contato é apenas visual e quando você eventualmente abre o passa-volume, você recebe a entrega. Portanto, a gente reparou que nesse caso da rádio, que é um caso triste, um caso que poderia ter acabado em tragédia, mas ocorreu o quê? Uma entrega de forma insegura. Não houve um controle de acesso para receber esse falso entregador, ocasionando todo esse transtorno, o assalto, e a gente percebeu que todos que estavam no estúdio perderam todos os seus pertences. Mas poderia ter sido evitado se tivesse esse controle que eu acabei de explicar. Lordelo, parece que esses bandidos tinham conhecimento do local, enfim, obtiveram informações pela mídia e pelas redes sociais. Alguma maneira de evitar esse tipo de coisa? Sim, Boris, a sua colocação é fundamental e uma atenção para você que está aí em casa. Hoje, Boris, eu posso lhe garantir que nos últimos anos, muitos homicídios, muitas subtrações e assaltos a residências e empresas e até prédios de apartamento ocorreram por divulgação de rotina privada, pessoal, principalmente de famílias, feita através das redes sociais. Os criminosos descobriram, eles precisam de informação, precisam saber de rotina daquele local para invadir e começam a consultar, Boris, as redes sociais. Por isso que eu gostaria de fazer um alerta aos pais para que monitorassem a rede social dos seus filhos e vou te dizer o motivo, Boris, muitos assaltos têm ocorrido, pois o filho acaba fazendo uma filmagem dentro da sua casa, mostrando objetos de valor, muitas vezes um vídeo falando de dinheiro, falando até mais do que possui e isso sim, causa um alerta para a sua casa ser invadida. Um detalhe também, logo, logo, estamos próximos do feriado. Pessoas que anunciam através das redes sociais que vão viajar, os criminosos localizam a sua residência, promovem a invasão, sabendo que não vai ter ninguém em casa. Portanto, o sigilo deve partir de onde? Das redes sociais. É, fica até difícil no mundo de tanta exposição, né, Lordelo? Muito obrigada, boas dicas. O presidente da Colômbia condenou hoje a decisão da Assembleia Constituinte da Venezuela de retirar a imunidade parlamentar do líder da oposição, Juan Guaidó. Ivan Duque afirmou que o país rechaça uma possível prisão de Juan Guaidó e qualificou a medida como uma séria quebra da ordem. O autodeclarado presidente interino, reconhecido por mais de 50 países, teme ser preso após a Assembleia Constituinte, formada por aliados de Maduro, retirar a imunidade parlamentar de Guaidó a pedido da Suprema Corte Venezuelana. A justificativa é que o líder da oposição descumpriu uma decisão judicial que o proíbe de deixar o país. Ele visitou países vizinhos, incluindo o Brasil, entre fevereiro e março. Guaidó diz que não fugirá de suas responsabilidades e que, se o regime chavista quiser prendê-lo, terá que lidar com as consequências. Há menos de dez dias para a saída do Reino Unido da União Europeia, a primeira-ministra britânica, Theresa May, se reuniu hoje com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, para tentar encontrar uma solução para o Brexit. May e Corbyn se reuniram durante a tarde e concordaram em estabelecer um programa de trabalho para encontrar uma saída para o impasse. Segundo o governo, os dois lados se comprometeram a acabar com as incertezas do Brexit. Para o líder trabalhista, as conversas foram úteis, mas inconclusivas. As negociações vão continuar nos próximos dias. No parlamento e no próprio gabinete, May recebeu críticas por costurar um acordo com Jeremy Corbyn. A reunião levou à renúncia de dois ministros. A Casa dos Comuns descartou hoje uma nova rodada de votos sobre alternativas ao acordo do Brexit firmado com a União Europeia. Atualmente, a saída está marcada para o dia 12 de abril. O presidente da Comissão Europeia disse que a data é o limite para os britânicos aprovarem um plano e conseguirem um novo adiamento. Jean-Claude Juncker afirmou que se os termos não forem aceitos, o Reino Unido deixará o bloco sem nenhum acordo. Segundo o novo relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde e pela Unicef, uma em cada quatro unidades de saúde no mundo não tem água corrente. Todos os anos, quase um milhão de recém-nascidos morre pela falta de higiene em hospitais. De acordo com o documento, dois bilhões de pessoas no mundo são impactadas pela falta de água corrente em unidades de saúde e um bilhão e 500 milhões pela ausência de saneamento básico. O relatório também afirma que os locais não têm pias para a correta higiene das mãos ou métodos seguros de separação e descarte de lixo hospitalar. Todos os anos, cerca de 17 milhões de mulheres dão à luz em unidades de saúde sem as condições básicas de higiene. Segundo a Unicef, em 2017, todos os dias, 7 mil recém-nascidos morreram ao redor do mundo por infecções. A Assembleia Mundial de Saúde, que acontecerá em maio, na Suíça, vai discutir soluções para a situação da higiene em ambientes hospitalares. Em Minas Gerais, placas de sinalização para fuga em caso de rompimento de barragens estão sendo arrancadas ou vandalizadas. Ao menos um homem foi preso por colocar vidas de moradores em risco. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, casos de vandalismo chamaram a atenção na cidade que passou por treinamento de emergência hoje. A região, este apenas um somado. Placas de emergência tiveram os sentidos trocados. Nesta foto, publicada nas redes sociais, um homem segura a placa arrancada e indica a rota de fuga para dentro de um bar. Ele foi identificado e preso. Aqui em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, as autoridades também estão em alerta. A cidade tem mais de 30 placas de rotas de fuga e pontos de encontro. A Defesa Civil usou as redes sociais para alertar a população contra o vandalismo. Importante que a população guarde e cuide desse material, pois é importante para garantir a segurança da população, sem ações de vandalismo, sem ações de depredação. Segundo a Polícia Militar, o dano às sinalizações é um crime previsto no Código Penal. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Pensa que vai para um lado, vai para o outro. Se vir acontecer o problema, e aí? E quem não conhece? O município fica na área de risco de duas barragens da Vale. A lama chegaria aqui em menos de duas horas. Aqui em Raposos, nós vamos pintar os meios feios de vermelho, para que a pessoa andando pela rua saiba que se estiver vermelho, aqui o barro alcança. Se estiver branco, eu não estou em uma área de zona de inundação. Em Brumadinho, o número de desaparecidos caiu depois que cinco nomes foram retirados da lista a pedido da Polícia Civil. Os casos são de pessoas que voltaram para casa e a família não comunicou às autoridades. Os bombeiros ainda procuram por 79 vítimas e 217 mortes foram confirmadas até o momento. Bom, chegou a hora da previsão do tempo para todo o país. A Gabriela de França está conosco. Tem informações lá do Nordeste, onde a chuva não dá trégua, sei lá, acho que há umas duas semanas, né, Gabi? E todo dia a gente fala dessa chuva incessante no Nordeste. Boa noite para vocês, boa noite para você aí de casa. Olha só, no interior da Bahia tem cidades que estão recebendo chuva desde domingo. Em Filadélfia, olha só, a ponte aí desse riacho foi arrastada pela correnteza. Um homem morreu afogado quando tentava atravessar o riacho. No norte do Ceará, mais chuva, a gente vê aí imagens desse hospital, parte do teto caiu e os corredores do hospital ficaram ali cheios de água. Em nota, o hospital informou que já está trabalhando para fazer os reparos necessários. Agora, no interior do estado, na cidade de Granja, gente, corre o risco de ficar literalmente debaixo d'água. É que o nível desse rio subiu aí mais de 3 metros. Hoje, a Defesa Civil precisou colocar sacos de areia. A Prefeitura autorizou o fechamento de ao menos 4 comportas da barragem, tudo para impedir o avanço da água, né? Porque se o nível do rio subir mais um metro, a água pode tomar conta de toda a cidade. Um risco enorme para moradores e população, principalmente os que moram perto deste rio. A situação é preocupante porque tem previsão de chuva forte ainda sobre todo o Nordeste do Brasil, principalmente na faixa norte, por conta da Zecite, a zona de convergência intertropical, que ainda vai deixar o tempo bastante úmido. Lá em Fortaleza, na capital do Ceará, tem previsão de temporal amanhã. A gente vai fazer o nosso tour por lá. O tempo fica bastante carregado, encoberto. Máxima de 29 graus, chuva que vem acompanhada de raios, viu? Em Recife, gente, a chuva é menos intensa, mas ainda deve acontecer ao longo do dia. Máxima de 30 graus, tempo bastante instável. E as pancadas de chuva devem se espalhar amanhã por praticamente todo o Brasil. O tempo fica firme, seco, somente aqui, olha, em Roraima e lá no sudeste, entre o Rio de Janeiro e a faixa leste de São Paulo. Capital paulista, portanto, amanhã vai ter mais um dia como hoje. Bastante sol, calor de 32 graus, mas olha só, a partir de sexta-feira, a chuva retorna aí para os paulistas, paulistanos, e dura no sábado também. Agora, no sul do Brasil, tem mudança de tempo à vista, viu? Preparem-se, tem uma frente fria que vai provocar aí temporal entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na capital Porto Alegre, a chuva chega forte aí com ventania a partir da tarde dessa quinta-feira. Sexta-feira e sábado, tempo fechado e chove o dia todo. Olha só, mais chuva lá para Cuiabá, viu? Por lá, a máxima chega aos 33 graus em BH, chuva fraca e máxima de 29 graus. Qualquer dúvida, corre lá no site da Rede TV, certo? Combinado. Obrigada, Gabi. E olha, nós vamos voltar agora, Brasília, porque a Renata, a repórter Renata Teodoro, que acompanha a sessão no Senado, que vota orçamento impositivo, neste momento tem mais situações. Renata, você tinha falado de uma primeira votação, eles já concluíram o segundo turno da votação, do orçamento impositivo, que veio como uma retaliação ao governo. Na semana passada, na Câmara, foi votado às pressas aí também no Senado. Oi, Amanda. Pois é, o segundo turno já foi concluído, sim. E a PEC, então, que obriga o governo a aprovar as emendas de bancada, que são os recursos aí que os parlamentares têm direito de solicitar o orçamento do governo por financiamento de obras nos respectivos estados, foi aprovado. O primeiro turno tinha ficado em 58 votos a favor e 6 contra, e o segundo ficou em 59 votos a favor e 5 contra. O texto, como ele sofreu alterações aqui na CCJ do Senado, ele volta agora para ser aprovado na Câmara, e depois ele retorna aqui para o Senado, para a PEC, então, ser promulgada. Renata Teodoro, ao vivo, para o Rede TV News. Pelé deveria estar a caminho dos Estados Unidos, onde participaria de um evento, mas ainda está em Paris e por motivos de saúde. Todos os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. Pelé não se sentiu bem. Teve febre alta e passou por uma bateria de exames neste Hospital de Paris. Por precaução, vai permanecer internado com alta prevista para acontecer amanhã, após novos exames. Essa crise veio à tona depois de um dia diferente, que parecia até coisa da tecnologia. Mas não. Está aí o conceituado jornal Le Parisien para comprovar. Na capa de hoje, Pelé e Mbappé lado a lado. O evento patrocinado por uma empresa de relógio era para ter acontecido em novembro. Após o adiamento por causa da saúde de Pelé, os dois craques, enfim, se encontraram. E sabe o que sobrou neste bate-papo? Elogios. Um jogador inteligente, um jogador rápido e imprevisto, com imprevisões. Pena que ele não jogou no Santos. Aos 20 anos, e elogiado por Pelé durante a Copa do Mundo na Rússia, Mbappé resumiu o encontro como um sonho. Além da sempre foi Pelé, encontrá-lo é um sonho. Eu admirava a qualidade que ele tinha para finalizar as jogadas, a elegância. Sempre me inspirei nele. Agora, se vai sobrar inspiração para o menino de ouro do futebol francês, superar os mais de 1.200 gols feitos por Pelé, Mbappé disse que sim. Mas só se puder contabilizar os gols que ele faz nos treinos e também no videogame. Esperto ele, né? De Paris, Luciano Júnior, para o Rede TV News. No Rio de Janeiro, cerca de 100 torcedores do Penharol foram detidos após um tumulto com flamenguistas. As imagens foram gravadas por um celular dentro de um ônibus. A confusão aconteceu no Leme, onde a equipe do Penharol está hospedada para o jogo contra o Flamengo, pela Libertadores da América. A torcida uruguaia seria escoltada até o estádio do Maracanã a partir das 5h30 da tarde. Mas a pancadaria começou antes disso. Cadeiras foram atiradas. Este flamenguista foi encurralado e levou vários chutes e socos. De acordo com relatos, um torcedor rubro-negro está em estado grave. Outra cena de selvageria impressiona ainda mais. Um torcedor do Penharol é espancado brutalmente por flamenguistas ao lado de um carro da polícia. O policial observa tudo de perto e não faz absolutamente nada. Logo depois, chega outro policial que afasta os marginais. Mesmo assim, o torcedor continua sendo agredido. Após inúmeras pauladas, o torcedor consegue se levantar e ir embora em um ônibus fretado. Entramos em contato com a polícia do Rio pedindo esclarecimentos sobre a ação policial. E até o momento, não tivemos resposta. O brasileiro Carlos Ghosn, ex-CEO da Renault e da Nissan, foi preso novamente, segundo a imprensa do Japão. O executivo, que estava em prisão domiciliar e já enfrenta três acusações de má conduta financeira, foi detido com base em uma quarta acusação relacionada a uma transferência de 32 milhões de dólares para uma distribuidora das montadoras em Oman. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite.